Bem galera, essa é a continuação daquele vídeo de top cabelos reais mais poderosos do Digimundo. E bem, eu sei, e como prometi, essa case daí foi apenas o top cabelos reais turmais. Esse daqui vai ser o top 10 cabelos reais com anticorpo X. Agora sim, mas demora, vamos ver o que o anticorpo X mudou nesses carinhas. Para o posto 1 do 15, nós temos o Magna Mão X. E coitado, ele fica no último lugar, seja com o anticorpo X ou sem ele. X deu pra ele, foi ainda mais defesa do que ele já tinha. Fora, a sua armadura é capaz de mudar de Chrome de Dizoid para um estado de Gold de Dizoid. Um metal dourado que é o mais resistente de todo o mundo digital. Sendo que ele é resistente bastante para aguentar até mesmo ataques de desintegração de dados. Bem, ofensivamente, esse Cavaleiro Real continua sendo um dos que menos tem possibilidades nesse quesito. Um dos seus melhores feitos foi ter enfrentado o grande Lorde Demônio Belzebubon X. Porém, ele é um dos Lorde Demônios mais fracos que tem. Então, não é o bastante para subir Magna Mão no posto. No posto número 14, nós temos o Jazzmon X. E uma das melhorias mais notáveis que o anticorpo X fez foi transformar toda a sua armadura em espadas. Toda a sua armadura se tornou um monte de facas e facas que podem se desprender dele e ajudá-lo na batalha de forma inconsciente. Fazendo que o Jazzmon sempre tenha vantagem numérica. De contas, ele sempre vai estar em um 21 contra 1 em um combate. Então, é. A vantagem é só um pouco grande. A Ultimate Battle Blade Seiyaken é a espada mais poderosa em todo o seu arsenal. A sua principal habilidade é a de tirar a vontade de luta de qualquer um que for cortado por ela. Agora, se vamos falar de atributos físicos, Jazzmon é forte o bastante para matar com apenas um golpe os clones do Diaburomon X. E também é forte o bastante para lutar em 1x1 contra o Lorde Demônio Belzebunmon X, igual o Magna Mão. Porém, diferente do Magna Mão, Jazzmon nessa luta nunca utilizou seu OS Genetics, que é a sua habilidade que sobe todas as suas estatísticas físicas além do limite. Portanto, se ele tivesse usado, ele com certeza teria ficado acima do Belzebunmon X e, obviamente, acima do Magna Mão X. E é por isso que ele está nesse posto no top. Número 13, nós temos o Cavaleiro Real Dynas Mão X. E olha que surpresa, ele baixou bastante, não é? O armador de melhorada de Digiozoide Azul deixou ele muito mais rápido e ágil, transformando ele assim no melhor cavaleiro em combate aéreo. História de Digimon Chronicles X, Ele foi capaz de, sozinho, enfrentar Orphanimon X e Cherubimon X, duas dos grandes Lordes Arcanjos saídos e caídos. E logo após isso, ele ajudou o Magna Mão a derrotar o Belzebunmon X, mas, para ser sincero, o maior motivo dele está aqui é por ser mais habilidoso em combate aéreo. Posto número 12, nós temos Gankomon X. Esse Cavaleiro Real possui a Ultimate Battle Technique Tenkyoken, uma habilidade capaz de ignorar completamente todas as defesas do seu adversário, ser um dos piores cavaleiros de raios voando, ele é um dos melhores quando o assunto é combate físico. Um common base gera capaz de jogar para longe Orphanimon X e Cherubimon X, portanto, a sua forma X com certeza é muito superior a ele. Também, ser superior ao próprio de nas mãos, por isso ele está neste posto. Posto número 11, nós temos o Lorde Knightmon X. Sua Ultimate Battle Blade, Grand Rapier, Grand Rosério, é capaz de criar ondas de energia capaz de jogar ao longe vários oponentes. Espadas amarelas nas suas costas contêm nelas o poder concentrado de todos os Knightmons de todo o mundo. Como referência em Digimon Savers, só alguns poucos desses Digimon já é o suficiente para destruir as maiores cidades de todo o planeta. Nível de poder é mostrado quando ele enfrenta em 1 vs 1 vs 1 o Lorde Demônio Barbamon X e o Darkknightmon X. São dois Digimon malignos mais poderosos do que o Bezebulmon X, deixando esse Digimon acima de todos os outros vistos até então e no merecidíssimo posto 11. Para nós, para o posto número 10, nós temos o Sleipmon X. Graças às melhorias do Anticorpo X, agora ele pode controlar as temperaturas até chegar no zero absoluto. E para quem lembra do Omegamon, sabe que isso pode que significa mini buracos negros. O mais interessante que ele fez foi, junto a Cranimon X, ele enfrentou Leviamon X, Belfiamon X e Demon X, os que estão entre os Lordes Demônios mais poderosos. Mesmo depois de receber a ajuda, o Sleipmon X ainda conseguiu se manter em luta contra o Leviamon X, que é possivelmente o segundo Senhor Demônio Maderoso de todos. Mostra sua incrível capacidade defensiva e capacidade de combate. Para o posto número 9, nós temos o Cranimon X. A sua armadura de Black Digisoid foi melhorada e agora ela é muito mais resistente do que antes. Agora sua arma também pode girar na velocidade da luz e desintegrar tudo o que ela tocar. Como falamos antes, esse Dismon com a ajuda do Sleipmon X pode enfrentar a 3 dos mais poderosos 7 Lordes Demônios X. Porém, depois de receber a ajuda, eles se separaram e ele e Cranimon lutou sozinho contra Belfiamon X. Porém, como se não bastasse, enquanto ele lutava, ele também estava impedindo que o fluxo de Dismons malignos e escapassem do Sleipmon Digital. Ou seja, ele não só estava enfrentando um dos Lordes Demônios mais poderosos, como também estava se lutando simultaneamente contra centenas de Digimons X muito poderosos, indo diretamente do inferno. O que claramente coloca ele acima do Sleipmon e de todos os outros cavalheiros que vimos até agora. No posto número 8, nós temos Dufftmon X. Com a sua armadura de Geozoide de Café e sua habilidade Brony Nebulon, faz com que esse Dismon tenha uma agilidade incrível. Faz com que ele possa gerar ataques hominidirecionais e ainda dar 1 bilhão de estocadas por segundo, integrando completamente tudo que ele ia acertar. A maior facença, sem dúvidas, foi ter enfrentado em 1x1 o grande Senhor Demônio Lucemon X. O Senhor Demônio mais poderoso que existe. Digimon tão poderoso que sem dúvidas conseguiria dar luta para o posto número 2 desse top. E Dufftmon sobreveu a um combate contra ele. E depois, Dufftmon faz dar o Lottie Nightmon a derrotar o Barbamon X. Posto número 7, Examon X. Com a sua Dragonlance Ambrosius, esse Digimon é capaz de se equiparar em poder contra qualquer oponente. Se isso for necessário, já que sozinho o Examon X já tem um nível de poder muito acima do normal. Ser um dos Digimon mais fortes que existem. O poder de estar aqui é porque nos corações postos nós vamos ter os Cavaljais, que conseguem derrotar em 1x1 com um Lorde Demônio X. Eu digo pois Examon foi capaz de derrotar com literalmente um golpe ao Lorde Demônio Limitmon X. Por que ir usando seu ataque mais fraco? Para o posto número 6, nós temos o U-Force de Dramon X. O Cavaleiro mais veloz de todos ficou ainda mais veloz com as melhorias do Anticorpo X. Ao mesmo tempo, a sua regeneração ficou ainda mais poderosa. Mas novamente, o motivo para ele estar aqui é porque ele pode derrotar em 1x1 a Demon X. Um dos Lordes Demônios mais poderosos que existem. Um do mais forte que Nietzsche e o motivo de deixarmos a U-Force acima do Examon. O posto número 5, Dukemon X. Sua armadura foi melhorada muito. Ela adquiriu os Digizóides vermelho, azul e dourado. O que aumenta muito os atributos físicos desse Digimon. A física dele também não fica nada atrás. Já que ele foi capaz de transformar todo o poder destrutivo do Digital Hazard em força física. Então, bem, só imagine um Mugindramon. Só que... É. Portanto, é. Só pensem no poder destrutivo que o Mugindramon mostrou em Digimon Termas. Só que transformado em força física. Esse é um dos motivos para ele ser colocado dentro da trindade dos cavalejais mais poderosos do grupo. Nós temos ele, o rei da nostalgia, Omegamon X. Além do seu zero absoluto, que você já sabe o que faz. Ele também tem o Aldelet, que é a habilidade de sua espada que apaga qualquer coisa que ele cortar da existência. Além disso, ele também tem a Omega em força. Que além de permitir que ele preveja o futuro, também faz ele ignorar as leis da causa e efeito. Para que ele sempre possa desviar dos golpes que vem nele. Quase que um ultra-extinto do Goku, sabe? Com essas duas habilidades... Com essa habilidade, no caso, que é o Omega em força, é dito que é virtualmente impossível de derrotar o Omegamon em um corpo. Graças a isso, ele pode enfrentar entidades como Deathmon. Que é um Digimon sem uma forma física. E que está parecendo destruir todo o mundo digital. E assim, o Omegamon pode tentar sobreviver a ele. Que tinha ataques de desintegração instantânea. Na história de Digimon Chronicles X, ele também pode usar os seus próprios dados para estabilizar o Digimundo. E assim, impedir um colapso multiversal. E se for uns de habilidades e poderes em combate. O Omegamon é o cabelhau que está mais próximo do nosso posto número 3. Alphamon, sendo o possuidor da Alphim Force. Que graças a essa habilidade, ele é capaz de rebobinar a batalha. Repetindo os golpes uma e outra vez. Ou até o quantas vezes ele quiser. E isso, ele sempre pode buscar os melhores resultados possíveis. E, junto do Omegamon X, ele também participou no evento de usar os seus dados para restabilizar o mundo digital. E impedir o colapso multiversal. E Digimon é considerado o terceiro dentro da trindade dos cavaleiros reais mais poderosos. E com muita razão. O papel dentro do grupo é principalmente manter todos os outros cavaleiros reais na linha. Para que eles não façam nenhuma loucura muito grande. Isso, Alphamon tem que ser capaz de derrotar todos os outros em combate. Já que a maioria, ou quase todos, não são muito propensos a resolver as coisas simplesmente falando. Por esse motivo que durante muitos anos, ele foi considerado o cavaleiro real mais poderoso. Mesmo temos ilustrações dele lutando sozinho contra outros 7 cavaleiros reais ao mesmo tempo. Essa dei mesmo a sua forma final. Posto número 2, nós temos Alphamon Oryuken. Uma fusão entre Alphamon, um dos cavaleiros reais mais poderosos. Na verdade, o segundo mais poderoso. E Oryumon, um dos Digimon mais poderosos de todo o Digimundo. Sendo um dos portadores originais do anticorpo X. O Mon é tão poderoso, foi capaz de enfrentar em 1 vs 1 o Duquemon X. O nosso quinto lugar nessa lista. Ele também foi capaz de salvar o próprio Alphamon de um ataque do Death Note. Nesse salvamento épico, ele pôde se fundir com o Alphamon para sim trazer Alphamon Oryuken para a batalha. Dessa forma, o Alphamon carrega todo o poder de um Digimon Ultimate X em forma de uma espada. Bom, machado. Ele é capaz de atacar seres intangíveis e superar muito a Dexmon. O que foi o que, por mais de 15 anos, o manteve como o cavaleiro real mais forte e o Digimon mais forte de todo o Digimundo. Posto número 1, Jazzmon GX. Esse Jazzmon foi formado após o Duquemon X sobrecarregar de anticorpo X o Jazzmon X. Foi nessa forma que Jazzmon conseguiu a forma supera da sua habilidade OS Generics. A habilidade que originalmente permitia que ele aumentasse as suas estatísticas físicas e momentaneamente ignorasse as leis da natureza. Jazzmon agora não é só apenas capaz de fazer isso, como ele também é capaz de aplicar dentro dele qualquer lei que ele queira. Como, por exemplo, a lei de Deus e simplesmente se tornar intocável. E também ignorar outros Jazzmons que têm essa mesma lei. A habilidade Jazzmon pôde ignorar a lei de dano, tornando-se invulnerável a qualquer tipo de ataque ou habilidade. Pôde ignorar a lei da imortalidade da Yggdrasil, a deusa e criadora do mundo digital. Ele pôde regenerar as feridas e aumentar o poder de ataque de centenas de milhares de Digimons simultaneamente. Só não viu ele fazer mais coisa porque de tão forte que ele ficou, a luta acabou muito rápido. Bem, esse foi o nosso post número 1, Jazzmon GX, o desmão mais poderoso que existe. Bem, esse foi o vídeo, demorou mas saiu. E bom, é isso, espero que tenham gostado e falou, valeu, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho